Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, Roberta, nós vamos ensinar a fazer uma calda de chocolate. Sabe aquelas caldas que a gente coloca em sorvete, pôr, pudim? Isso, só que a gente vai fazer a lante de forma mais saudável. A gente não vai colocar a leite condensado. Vamos lá? Rota a vinheta! Mãe, eu tô com fome! Pra nossa receita, a gente vai usar uma xícara de leite de coco, duas colheres de chocolate em pó, meia xícara de água, três colheres de açúcar demerara e uma colher de café de bicarbonato de sódio. Agora é só misturar e pedir pra mamãe colocar no fogo. Isso, muito bem! Como a Roberta disse, a gente vai levar no fogo, fogo médio, a gente vai mexer até que comece a ferver. E uma dicasinha bem bacana é que a gente usou uma colherinha de bicarbonato de sódio. Pra quê? Pra tirar um pouco do amargo, porque o chocolate 100% cacau, ele não é muito doce, não tem açúcar. Então, usando essa colherinha de bicarbonato de sódio vai tirar o amargo, ele vai ficar bem gostoso. E uma dica muito legal é que a gente vai usar açúcar demerara, que é mais integral. Você pode usar também açúcar mascavo, açúcar de coco. Melhor do que o açúcar branco, que é bem mais calórico, que só tem glicose, né? E uma lata de leite condensado normalmente leva 13 colheres de açúcar. E do branco ainda, que não é o mais indicado. Olha isso, Roberta! Gente, é impressionante. Fica muito encorpada. Nem parece que não leva leite condensado. Por incrível que pareça, não leva ainda. Muito pouco açúcar. Vale a pena. E a nossa maravilhosa calda de chocolate, nós vamos usar num delicioso pudim de tapioca, que a gente já fez aqui também no canal. Se você quiser saber a receita, clique no card aqui acima, beleza? Chegamos ao final de mais uma receitinha deliciosa e saudável. Se você gostou, o que tem que fazer? Curte e compartilhe. Se inscreva lá embaixo no botão vermelho do controle ou do celular. Isso mesmo! Isso mesmo! Então, até semana que vem, vamos dar tchau! Tchau! Tchau, tchau!